E aí pessoal, beleza? Fazendo um vídeo pré-jogo Corinthians e Racing, na verdade Racing-Corinthians, o jogo é lá na Argentina, hoje é dia de decisão, hoje é dia de possivelmente sofrer um pouco, né? Corinthians empatou o primeiro jogo 1x1 aqui em Itaquera, se você imaginar como o resultado não foi um grande resultado, o empate de 1x1 dentro de casa te obriga no jogo de volta, no território inimigo, você ir para o ataque, você precisa fazer um gol, o Corinthians hoje precisa fazer um gol para se classificar, 0x0 é do Racing, 1x1 é pênaltis e só com empate acima de dois gols aqui é Corinthians. Então assim, o Corinthians precisa atacar, o Corinthians precisa fazer um gol lá na Argentina e a gente sabe como isso é difícil. Se por um lado, esse placar não é muito bom matematicamente falando, se a gente lembrar de como foi o jogo aqui em Itaquera, ele acabou se tornando um grande resultado, né? Com aquele gol no fim do Gustavo, que acabou nos dando a condição de estar muito vivos ainda para esse jogo agora lá na Argentina. Uma derrota seria infinitamente pior. Pois bem, pelo que eu estava olhando das notícias, o Carilli deve ir com o mesmo time que jogou contra o São Paulo, um time que teve um desempenho razoável, não foi um desempenho muito bom, contra o Botafogo, o Corinthians entrou com o time inteiro reserva, praticamente, e contra o Avenida foi aquele sufoco, né? Que é um jogo completamente atípico, como o jogo de hoje também pode se tornar completamente atípico, né? O Corinthians saiu tomando dois gols, duas falhas bizonhas da defesa novamente. Isso é algo que não pode, em hipótese alguma, acontecer hoje contra o Racing, porque o Racing não é o Avenida. Então, se a gente deixar o Racing com duas jogadas fazer dois gols, aí a vaca deitou, a gente vai praticamente cumprir a tabela. Modo de dizer, óbvio que nós vamos estar lá torcendo e rezando para o time ir para cima o tempo todo. No jogo contra o Avenida, no primeiro tempo o Carilli já colocou o Wagner Love e foi com o time todo para o ataque. O time teve volume de jogo, vamos dizer assim, e o Corinthians criou muitas chances. Lógico, há de se pesar que era o Avenida, há de se pesar que o Corinthians já estava perdendo de 2 a 0, que o Avenida tentou se segurar, mas mesmo assim foi válido você ver que o time foi para cima. Contra o São Paulo a gente arrancou o resultado, que era aquela conversa que eu sempre falo. O jogo em clássicos você não tem que procurar desempenho. Em outros jogos você pondera, você tenta achar desempenho clássico, você vai lá e ganha. E contra o Botafogo é um time todo modificado, um desempenho muito abaixo do Corinthians, mas o time praticamente todo reserva, então acabou sendo bom só pelo resultado, pela vitória. Não dá para tirar grandes conclusões para o jogo de hoje contra o Racing. Bom, a boa notícia contra o Racing é que o Gustavo está voando como sempre, o Corinthians tem um pouco mais de confiança, principalmente ali com aquele meio campo. O Sornosa, ele conseguiu melhorar muito o rendimento dele. O jogo contra o Avenida, o Sornosa jogou muito bem. O Pedrinho, finalmente parece que o Pedrinho, o Carilha achou um lugar por Pedrinho no time, então o Pedrinho, ou o Pedrinho se achou, né? Eu acho que é mais fácil dizer isso, porque na verdade ele continua jogando na mesma posição, aberto. Só que ele conseguiu, tem um desempenho, ser intenso os 90 minutos, coisa que o Pedrinho nunca conseguiu, ser intenso em todo o tempo do jogo que ele está, a não ser quando ele entra no final do jogo. E o Sornosa, como eu estava dizendo, melhorou muito o desempenho. Ele ali, como 10, parece que ele funciona muito bem, ele vai funcionar muito como uma sombra para o Jadson, que o Jadson, por enquanto, está melhorando a forma física. E ali é onde o Sornosa começa a render um pouco melhor, e a gente espera que ele melhore mais, cada vez mais, inclusive hoje, e quem sabe hoje ele não consiga já finalmente fazer o seu primeiro gol. Se a gente tem essas boas notícias, talvez a má notícia seja que o Júnior Urso não joga, e o Júnior Urso, apesar de ter feito apenas dois jogos como titular no Corinthians, jogou muito bem. Ele parece que tem um grande futuro aí para suprir essa nossa necessidade do segundo volante com uma boa chegada. Ele, como eu disse no vídeo que eu tinha feito, no primeiro jogo ele foi até um pouco discreto, mas no segundo já mostrou um pouco mais de confiança, vamos dizer assim. Acho que essa é a palavra, quanto mais confiança ele tiver, melhor parece que ele vai render. Volta o Ramiro, que era uma grande aposta do Corinthians nesse ano, foi uma das grandes contratações. Não conseguiu render ainda ali naquela posição que o Carilli, principalmente, espera dele, mas hoje é mais uma esperança, é um jogador de qualidade, é uma esperança que a gente pode ter, que ele vai ter sim um grande, vai conseguir fazer um grande jogo hoje e ajudar o Corinthians. Porque, como eu disse no começo do vídeo, o Corinthians precisa fazer o gol, a gente precisa ir para o ataque. A gente precisa, mais do que nunca, da mística do Gustago. O que a gente não pode, hipótese alguma, a defesa continuar falhando, a defesa continua com o Manuel e o Henrique. Eu entendo que o Carilli está tentando dar mais confiança para os dois jogadores, mas está começando a ficar muito tenso. E eu acho que hoje é um ultimato. Hoje, se houver algum erro dos dois na zaga, é um ponto final ali para a titularidade dos dois, com certeza. Porque isso vai acarretar numa desclassificação do time, né? Enquanto fica só, ah, perde um jogo aqui, perde um jogo acolá, mas ainda dá para recuperar, tudo bem. Quando você perde uma classificação por esse motivo, aí a coisa começa a ficar muito mais complicada, né? Pois bem, eu acredito que o Corinthians não vai conseguir um grande desempenho hoje, será uma grande surpresa se o Corinthians conseguir amassar o Racing, vamos dizer assim, né? Ir muito para cima, conseguir encurralar eles na defesa. Apesar do Racing vir com muitas modificações, aparentemente eles vêm com o time todo reserva, pelas notícias que a gente vê, o que é muito ruim para o Corinthians, porque tira um pouco o peso deles e joga o peso para a gente, porque se a gente não conseguir a classificação, parece que é apenas demérito nosso. E se eles não conseguirem, estava com o time reserva mesmo. A gente não tem que pensar nisso, porque a gente tem que imaginar que ali é o Racing. Quem está vestindo a camisa, a culpa é deles, eles que sabem que eles colocam a camisa. Ali é o Racing, o líder do agente não, e se a gente ganhar, nós vamos estar ganhando o líder do agente não. E acabou. Mesmo com essas modificações, eu acho que o Corinthians vai ter dificuldade. Hoje é dia de arrancar resultado. Como eu disse nos clássicos, que o Corinthians tem que arrancar resultado e não desempenho. O desempenho a gente consegue em outros jogos, em outros jogos menores, de menor importância, principalmente no Paulista. Hoje é dia de arrancar o resultado. A gente precisa ir lá e conseguir o resultado que nos é interessante e pelo menos fazer um golzinho. Eu espero que o Corinthians consiga fazer pelo menos dois, para dar uma tranquilidade um pouco maior. Talvez eu esteja me iludindo muito e o jogo vai ser um pouco mais tenso do que eu imagino. Hoje é dia de jogar com raça, com coração, mas eu estou muito confiante que o Corinthians pode sim arrancar o resultado do Racing. Eu acho que eles entrando com o time todo modificado, dá um equilibrado um pouco melhor. E a gente tem o Gustago iluminado, que pelo menos um ele vai guardar. É uma certeza que a gente tem, o jogo já começa 1x0 para a gente, porque o Gustago vai guardar o dele. Assim esperamos. Bom, hoje é isso que eu tinha para dizer. Não vou prolongar muito o vídeo, porque é só um pré-jogo. Acho que as análises melhores vão ser feitas pós-jogo. Eu espero que eu esteja aqui comemorando a classificação. E é isso aí. Hoje era isso que eu tinha para falar. Vamos curtindo, compartilhem e até mais.